Usar a rede social pra esclarecer a população, pra mostrar pra população aquilo que a gente faz é uma coisa. Usar as redes sociais como clickbait é outra coisa completamente diferente. Tem gente que só faz meme só. Fica só fazendo meme. Quem? Você diz o quem? Falou nome. Tem deputado que fica só fazendo meme. Fica fazendo gracinha. Ele tá certo do que ele tá falando. É minha opinião, né? É minha opinião. Então, mas é que pra entrar no jogo, você entra no jogo da rede social. É assim que funciona. O engajamento vai na porrada. Vai no meme. Qual caminho mais fácil. Esse Twitter aí é só porrada. Você entra na rede social, você consegue um voto tudo bem, mas a gente trabalha no trabalho. Continua só fazendo meme. Mas assim, nas minhas redes sociais, por exemplo elas deram um pulo muito grande quando eu entrei na Secretaria de Cultura. Não porque eu fiz meme. E sim porque eu usava elas como um mecanismo de comunicação. De correção do trabalho. É claro. Aí a Folha escrevia uma mentira, que é tradicional da Folha. A Folha vive de mentira. Então eu pegava aquilo que saia na matéria. Eu não respondia a matéria porque não adianta minhas aspas. Eles vão escrever o que quiser. Eu pegava essa matéria, botava na minha rede social e dava a minha opinião sobre a matéria dos caras. Eu cresci muito sobre os fatos. Uma das coisas que as pessoas falam muito é que assim, cara, você esclareceu as questões da Rouanet. Isso é importante, que as pessoas saibam como funcionam os mecanismos. Então use a sua rede social. Converse com o seu público de maneira coerente baseada em fatos, dados. Porque senão, é isso que eu tô falando. O próprio cargo também perde credibilidade. Ou seja, quando um deputado tem uma determinada atitude, os outros deputados vão pagar por ela. Então, mas tem muito deputado que apareceu também com rede social, né? Com a YouTube. Mas como tem deputado que apareceu ator pornô. É normal. Demais. Todo mundo aparece. Demais, meu irmão. É, todo mundo aparece de alguma maneira. Não, esse é o problema. Nem se fosse o vereador. Não, mas ele tá com algum cargo? Não. Não, tá tentando de Oliveira. O Sami vai ser candidato. Eu vou. Boa, Sami. O Sami vai liderar a oposição. Ele vai liderar a oposição. Eu acho que ele durou um dia.